Ah, se o inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar, sei que aprendi Na vida a gente tem que enluir E eu nasci pra sofrer, enquanto o outro ri E sofre sempre tem que procurar Pelo menos viajar Razão para viver Ver Na vida algum motivo pra sonhar Ver um sonho todo azul Azul da cor do mar A vida algum motivo pra sonhar É primavera, te amo, é primavera. Te amo, eu amo, trago essas rosas, trago essas rosas. É primavera, te amo, 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 trago essas rosas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL